a volta a Portugal. Almada comemora os 50 anos da Ponte 25 de Abril com animação de rua, mostras de gastronomia e três veleiros que se juntam em Cacilhas à Fragata Dom Fernandes II e Glória. São embarcações com história, Filipe, boa tarde, e que podem ser visitadas gratuitamente. Olá, boa tarde, Carlos Daniel. Estamos a bordo do navio Crioula, um dos quatro navios disponíveis para visitas ao público até amanhã, na comemoração destes 50 anos da Ponte 25 de Abril. Este evento é organizado pela Câmara Municipal de Almada e também pela Aporvela, e temos connosco o Sr. Engenheiro Azevedo e Silva da Aporvela, que têm algumas memórias da Ponte do Antes e do dia da inauguração da Ponte também para partilhar esta tarde connosco. Com certeza, olha, eu para começar a dizer que desde a Ponta Rábida que fui consultora da Junta Autónoma de Estrada para a parte elétrica, estive sempre ligada às pontes. E, enfim, ouvi dizer que a ponte sobre o Tejo não podia ser construída, dada a estrutura muito complicada da geologia do Tejo. Mas, efetivamente, o primeiro pilar vai, o último pilar do sul, vai a 80 metros abaixo da linha d'água. Isto tem situações de construção muito difíceis, mais nessa parte até do que na parte de estrutura. A parte de estruturas, muita gente dizia, aqui está o Aeroa, não dá, não sei o quê. No dia que foi publicada, disse-me, já está. Nem posso dizer o que é que senti. Mas depois percebi que, definitivamente, Lisboa e Almada estão ligadas, estão ligadas como as pontes de Paris ligam uma margem com a outra. Estão definitivamente ligadas. O desenvolvimento da Almada vai ser fundamental, não sei o que a Gama pensará, mas acho que era fundamental, foi. E continua a ser, certamente. Muito obrigada. Pergunta então agora ao Vice-Presidente da Câmara Municipal da Almada, a ponto de facto de continuar a ser um grande elo de desenvolvimento e de ligação entre as duas margens do Rio. As duas margens precisam de pontos. E a Ponte 25 de Abril é, de facto, uma grande infraestrutura da nossa região que nos proporciona essa ligação, essa construção da cidade das duas margens. Portanto, ela cumpre bem a sua função. Estamos, nesta fase do nosso desenvolvimento, a necessitar de outras pontes. E, portanto, neste momento que moramos os 50 anos da Ponte 25 de Abril, é importante que se comece a projetar a construção de uma ou outra ponte sobre o Tejo. Muito obrigada. Nós, RTP, vamos então continuar aqui por Cacilhas a acompanhar este evento, com vista para o Tejo e para a Ponte 25 de Abril, que conemora agora 50 anos. Filipe Marques Henriques e a Ponte 25 de Abril, vista de Cacilhas. Filipe Marques Henriques e a Ponte 25 de Abril.